O que é a corporal? Nós estamos aqui na corporal perignação da erapia, e acabei de receber massagens dos nossos alunos, não só na parte neurosculatória, como também na neuromuscular. Agora eu vou fazer a correção do que eu fiz. Valeu? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, agora vocês firmam elas. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês se importam, tem algum problema, eu citar um detalhe em grupo ou em individual? Ninguém vai ligar, ai professor, eu estou com vergonha. Não, vamos lá então. Uma coisa que eu observei foi que ninguém fez aquecimento com as mãos. Aquecimento com as mãos. Então, olha lá, todo mundo. Antes de começar a amassar, aquece as mãos com óleo. Certo? Aquece as mãos com óleo. Certinho? Outra coisa que eu observei, o passo de ganso, gente. Esse passo de ganso, vocês têm que abrir o dedo. O circo, ó. Não é nem assim, não. Abrir bem. Viu? Girar bem esses dedos. Outra coisa que eu observei também, foi na hora daquela manobra do trapézio, nessa região aqui. Vamos encostar o próximo pescoço. E sentir o muro. Entendeu? Não é a próxima mão, não. É mais para cá, ó. Para cá. Certo? Entendeu? Postura. Toma cuidado com a postura. Certo? Outra coisa, gente. Sequência. 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 Tenta praticar em casa. Porque quanto mais a gente tirar essas lutas aqui com o curso, melhor você não sair lá fora do mercado. Porque, infelizmente, os outros cursos não estão nem aí. Você tem uma carga bolada a ser preenchida, correto? Se você aprendeu ou não aprendeu, tchau, bye, next, próximo. É desse jeito. Aqui não. Nosso inferencial é tentar fazer que o aluno aprenda o máximo antes de ir para o mercado. Entendeu? As duas tem que ser tirada aqui. O que mais que eu observei? Velocidade. Visto que a massagem nervosculatória é uma massagem perna, não pode ser rápido. Lembra que a diferença entre o grupo 1 e o grupo 2? Então é lento. Lento profundo. Não muito lento e não muito rato. Esse é intermediário. Viu, pessoal? Então, olha lá. Certo? O que mais? Cuidado. tanto faz o terapeuta do homem como a terapeuta da mulher. Naquela viradinha nas pernas, uma coisa de virar lá, a mãozinha lá na coxa, e dá para não raspar a parte íntima do homem ou da mulher. Vocês entenderam, né? Vim para lá. Então, raspa lá. Se é homem, vai se citar, né? Se é mulher também. Você entenderam? Para ter, mas não ter constrangimento, evita de subir muito e fazer aquela voltinha. E pegar lá naquele lugar. Não é isso? Estou praticando, ok? Outra coisa também. Outra coisa também é, tenta voltar na cabeça de vocês. Firmeza nas mãos. Certo? Firmeza. Certo? Firmeza. Certo? Não é... A pessoa que está respirando a massa, que vai respirando a massa com você, é que é sentir firmeza nas mãos de vocês. Você não tem que ter isso aqui, né? Exatamente. Você tem que pegar esse pacote de carne, que é bússia, uma linguagem popular, a pessoa tem que sentir que você tem essa firmeza. Por quê? Porque se você transmitir essa firmeza, obviamente você vai transmitir uma segurança para o seu cliente. Isso que importa. Não é isso? Você tem que ter essa firmeza. Outra coisa. Quando você estiver fazendo a massa, seja a mulher, seja o homem que está fazendo, evita de encostar qualquer barco, o seu corpo, qualquer parte do corpo da pessoa. Estou saindo, entendeu? Então, se a mulher está terapeuta, não tem os seus grêmios, para fazer o movimento, cuidar para encostar os seios nas costas, ou nas pernas, né? Então, fica atento a ser. Uma amassada no trapézio, eu citei para vocês também, a importância de você sentir o trapézio, e aproximar o pescoço. Aquela manobra de voltando à terceira manobra, na primeira, na segunda, na segunda, na segunda, na segunda. Aquela vem dos outros. Você passa o plano para trás, na virada. Na virada, você tem que fazer assim, com o dedo, ó. Não é assim, não. Abre o polegar e faz assim. Você entendeu? Sim, entendeu? Eu entendo que ele... Não é assim, não, ó. Você abre assim, ó. Correto. Mistura da manobra, né? Nas pernas, né? Assim, na perna. Por outro, quem for fazer nas pernas, cuidado com os cabelos. Você vai fazer uma massagem do homem, verifique se ele tem óleo suficiente. Caso contrário, você pode puxar os cabelos do homem, na perna do cidadão, e provocar o quê? Uma irritação, e o peso cabeludo. Você entendeu? Gera um desconforto para quem está recebendo. Ele vai relaxar, está preocupado, e vai puxar o meu cabelo lá, puxando. Igual, igual aquelas pessoas que interpina, né? Não estou de grande. Você coloca a seribus. A neuromuscular. A neuromuscular. Vamos desconsiderar para quem começou ontem, por exemplo. Vamos falar que já vem fazendo a neuromuscular. Firmeza, viu? Firmeza e velocidade. Amanhã você desenvolveu fazer a neuromuscular. A neuromuscular é vítima da estética corporal. Não é devagar. É firmeza, rápido, e uma sequência. Quem faz neuromuscular, não fica muito tempo. Não, é agilidade. Agilidade em volta da máquina. Se você está trabalhando, por exemplo, se você está trabalhando as costas, você tem que movimentar rápido ali. Por isso, não pode ter nada que possa atrapalhar o seu movimento em volta da máquina. Você entendeu? Ah, o que mais? Eu falei da sequência e da pressão. Unhas. Não é devagar. Caso específico da Daniela, é uma... Ali, a gente pode dar um jeito mais. E aí, né,